Porque os irmãos já tem no jornal, todos que receberam o jornalzinho, jornalzinho é força de expressão, não é diminuí-lo. É jornalzinho pelo tamanho, mas é grande em qualidade. Então os irmãos já tem esse histórico lá. Eu vou só destacar alguns pontos aqui, porque o que interessa aqui para a nossa cerimonial é a parte final aqui. Então, é a 25ª confraternização, são 25 confraternizações realizadas. E aqui então, o seu jubileu de prato. O primeiro coordenador foi o pastor, hoje pastor José Zezuíno, foi o primeiro coordenador geral da Obádio. Na época o pastor, era o pastor Liozés Domiciano, de saudosa memória, que veio da cidade de Belarges. E aqui, a primeira confraternização foi realizada, cujo tema, o fogo não vai se apagar. No mês de julho, disse o pastor Vieira, que o fogo não se apagou, está até hoje, estamos aqui presenciando. Então, o fogo não vai se apagar. E também o hino oficial da 1ª Márcio foi também, o fogo não vai se apagar. O hino, as irmãs do Círculo de Ação, está cantando hoje este hino. As irmãs colocaram lei, a pastor falou, e aí continua, então, o fogo queimando até hoje. Eu mesmo já ouvi as irmãs cantarem este hino. E vemos aqui que já o pastor Liozés Domiciano foram realizados a 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª confraternizações. Aí, no ano de 1979, assumiu a igreja aqui em Joinville, o pastor Satiro Loureiro, também de saudosa memória. Neste período, durante o pastorado do pastor Satiro, foi composto o hino oficial da 1ª, que é a 1ª Alta Lênia. E, durante o pastorado do pastor Satiro, foram realizadas a 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª confraternizações. Tudo com a ajuda dos seus coordenadores de juventude. Aí, em 1990, mais particularmente no dia 28 de outubro de 1990, o pastor Vieira assumiu a igreja aqui em Joinville, 28 de outubro de 1990. E aí, o pastor Altair, o nosso atual coordenador geral, assumiu em 1991, dia 6 de 1991. São 5 anos à frente da nossa juventude. E, com a ajuda dos seus coordenadores distritais, ele já conseguiu realizar, e também sob o apoio do pastor Vieira, ele já conseguiu realizar a 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª e agora, nesta ocasião muito importante, a 25ª, confraternização da Almática. Então, temos aqui apenas estas partes importantes. E no final, aqui diz assim ainda, bem no finalzinho do histórico. Tivemos, há pouco tempo atrás, toda a nossa cidade evangelizada, casa por casa, com toda a nossa juventude, na liderança do evangelista Leandro Ferreira, onde milhares de almas foram alcançadas pela mensagem de salvação para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui, pastor, finalizando o histórico, diz assim, ao investir no jovem, a igreja está garantindo o seu futuro e, por extensão, a salvação de milhões de almas pelo trabalho missionário, não só na nossa cidade, mas também no Estado, no país e até os conflitos da terra. Aqui está esta grande juventude, com o apoio do seu pastor e do seu coordenador para esta grande obra. E agora, aqui, na parte final, diz assim, da mesma forma que Joinville foi alcançada até a última residência com a poderosa mensagem de salvação, o Ulrich Jones continuou a avisar o seguinte, foi feito um pedido aqui para nenhum dos irmãos ficarem em pé na hora das entradas que vão acontecer agora, porque quem fica em pé atrapalha o seu irmão que está atrás. Fiquem sentadinhos, só se estão em pé mesmo, porque vão permanecer em pé. Se os outros se levantarem, aí vai atrapalhar o seu irmão do lado. É um pedido. Então, da mesma forma que Joinville foi alcançada até a última residência, com a poderosa mensagem de salvação, urge a necessidade de alcançarmos de igual modo a nossa vasta nação brasileira, que se encontra num grande caos social, político, moral e espiritual. Os homens procuram achar solução para restaurar esta nação. Aqui e acolá, levantam-se salvadores da pátria, cheios de promessas e programas de urgência, os quais não podem ser totalmente cumpridos, tornando a situação muito pior. E assim também segura esta nação. A violência cresce dia a dia. A opressão maligna procura dominar cada criatura. A crise, a aflição humana, a falta de amor estão aí a desafiar esta grande nação. E só Deus pode segurar e mudar este quadro dele. Juventude é hora de interceder e confiar somente em Deus. Só Ele tem todo o poder, toda a força e pode assim mudar este terrível quadro que humanamente é impossível. Levanta-te, juventude, e tal qual Gideão, vai nesta tua força. Os inimigos serão derrotados, as muralhas ruirão, as barreiras serão removidas e certamente a nação será salva e exaltado será o nome de Deus Jeová. E depois... E depois... E depois...